O bigode infinim, cordão 300 gramas Ela mamou o titi, na onda do black lance O bigode infinim, cordão 300 gramas Ela sentou no pequeno, na onda do black lance Eu sou treinado sim, do tipo cafajaste Eu já te levo pra treta, você nunca mais esquece Eu sou treinado sim, do tipo cafajaste Eu já te levo pra treta, você nunca mais esquece O tresteiro da maluca vai tacar nessas piranha O monstrinho Matrix vai tacar nessas piranha O Johnny, o terceirinho vai tacar nessas piranha O bigode infinito, cordão trezentas drama O lousinho, o pimenta, o laser, o carazinho Já tá certinho, o baldinho vai tacar nessas piranha Vai tacar nessas piranha, vai tacar nessas piranha Esse é o DJ Caio 22, o maestro dessa garagem O bigode infinito, cordão trezentas drama A mamãe ou o titi, na onda do black lance O bigode infinito, cordão trezentas drama Ela sentou no pequeno, na onda do black lance Eu sou treinado sim, do tipo cafajás Se eu te levar pra treta, você nunca mais esquece Eu sou treinado sim, do tipo cafajás Se eu te levar pra treta, você nunca mais esquece De grog e de radinho, que essas puta gama O dog e o chafim, vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar nessas piranha O nego e o puto, vai tacar nessas piranha O DJ, o JJ, vai tacar nessas piranha De grog e de radinho, e essas puta gama De grog e de radinho, e essas puta gama O mestre e o buru, vai tacar nessas piranha O Valdinho e o Flamengo, vai tacar nessas piranha O Flamengo e o Valdiva, vai tacar nessas piranha O tresteiro da maluca, vai tacar nessas piranha O monstrim, o Matrix, vai tacar nessas piranha O J.I, o T.I, vai tacar nessas piranha O bigode infininho, cordão trezentas gramas O lousinho, pimenta, três afio, cara assim Já tá certinho, o baldinho, vai tacar nessas piranha Vai tacar nessas piranha, vai tacar nessas piranha Esse é o DJ K.I, o 22, o maestro dessa garagem Esse é o DJ K.I, o 22, piranha É, lá no bairro eu trecho, naquele pra fuder